Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo tanto do canal Tapa Olhar Azul quanto do Super Acadêmico e hoje eu vou falar sobre, bom, eu vou teorizar aqui, como vocês estão vendo aqui, a linha do tempo dos filmes sobre mutantes que foram produzidos pela Fox desde o início dos anos 2000 até 2021, se eu não me engano, com a compra da Fox pela Disney, né, a tendência agora vai ser os filmes da Marvel ir absorvendo o universo dos mutantes de uma maneira nova, como já está até sendo criada aí a expectativa em cima disso. Mas o que eu vou fazer, na verdade, é comentar essa linha do tempo dos filmes e trazer alguns aspectos sobre toda a indústria cultural, né, a produção da indústria cultural, como é que ela funciona e sobre a ideia geral dos filmes, né, muitas pessoas devem ter feito já esse comentário de linha do tempo, justificando uma coisa, explicando outra, o que eu quero fazer mesmo é dar um sentido a esses filmes dentro do esquema da produção cultural, né, da mídia e entretenimento. É, não se esqueça, né, de antes eu começar a falar mesmo, de se inscrever nos dois canais, né, tanto o Tapa Olho Azul quanto o Super Acadêmico, né, nós precisamos chegar a mil inscritos nos dois canais para ver se a gente começa a faturar com eles, né, a gente está precisando disso, então eu espero que você colabore aí escrevendo, compartilhando, recomendando o vídeo, comentando, né, se você colocar comentários cria mais necessidade de, do algoritmo do YouTube recomendar o vídeo e como é uma coisa mais de entretenimento também, aí fica legal que você possa pegar e colaborar também. Então, vamos lá, então, para começar, né, os dois primeiros filmes dos X-Men, o X-Men, né, uma 2000, outra de 2002, se eu não me engano, é, os filmes, eles entraram na onda, né, de filme de super-herói, a, os direitos do uso dos personagens pela Fox, tinha sido adquirido anos antes, já que a Marvel, em crise, como empresa de produzir quadrinhos, estava vendendo os direitos dos seus personagens mais caros, para poder se manter e também, segundo ela, né, imaginava tentar pegar e fazer com que os quadrinhos vendessem mais, né, os livros dos quadrinhos. Então, esse primeiro, é, ele trouxe essa ideia dos, dos mutantes, né, como sendo seres diferentes, que não eram aceitos e temidos na sociedade. Então, esse é o grande espírito dos X-Men, que dentro do universo Marvel, inclusive, não faz muito sentido, né, já que o universo Marvel é cheio de super-heróis que são admirados, e aí, dentre desses heróis aparecer alguns que são temidos, né, e hostilizados, porque nasceram desse jeito. Não faz muito sentido, mas, de qualquer jeito, o espírito que eles foram criados nos anos 60, era muito o espírito dos lutas pelos direitos civis, nos Estados Unidos, né, eles foram criados em 1963, e aí, a ideia é que eles representassem, justamente, as categorias de pessoas que não tinham seus direitos civis, sua cidadania reconhecida no país. No caso, especificamente, os negros, né, que, até os anos 60, é, sofrendo essa questão da discriminação legalizada, né, de ser colocada parte da sociedade em muitos estados americanos. Pois bem, então, esses dois filmes, eles foram bem-sucedidos, né, o primeiro, o segundo, eles conseguiram atingir um público amplo, e trouxeram essa, esse etos dos mutantes de direitos civis. Aí, logo em seguida, com o sucesso que eu vinha fazendo, é, veio esses dois filmes que não foram muito bem-sucedidos. Esse primeiro, o Last Stand, né, que é o, a última, a última resistência, a resistência final, alguma coisa assim. Ele, ele, a produção foi, inclusive, foi meio que abandonada pelo, o criador original dos dois primeiros filmes, né, o Bryan Singer, ele, ele largou a produção para ir fazer o retorno do super-homem, que também não fez sucesso. E aí, a produção, né, a direção foi assumida por outra pessoa, que, segundo os fãs, acabou transformando uma saga que deveria ser muito interessante, que é a saga da Fênix, em uma coisa sem graça, centrada muito no Wolverine, e, que o filme acabou decepcionando em muitos aspectos, né, mas, de qualquer jeito, ele se manteve, digamos assim. A previsão seria fazer uma série de outros filmes, criar um universo próprio, né, que não acabou criando, mas, é, essa, essa coisa é muito centrada no próprio Wolverine, no ator, e o Hulk Jackman, que, né, acendeu a carreira muito rápido por causa desse papel, e aí, logo depois, veio esse outro filme, o Origins, que era para ser uma série, com vários filmes de vários dos heróis mutantes, tendo sua origem, mas aí também foi um fracasso, né, o filme não fez sucesso. Eu me lembro que, na época, estava tendo a greve de roteiristas em Hollywood, e muitos, a deficiência do filme vem disso, então, muitas vezes, quando não tem um roteirista trabalhando, os atores, diretores, produtores, acabam tendo que criar cenas e falas, e, às vezes, não funciona, né. Uma coisa curiosa é que, nesse filme, o filme é Origins, tem a presença aqui do Brian Reynolds, que depois, que faz a primeira vez o papel de Deadpool, mas de um jeito bastante ruim, né, e aí os fãs ficaram também decepcionados e tal. Então, com isso aí, meio que, deu um tempo, deu uma parada dos filmes de mutantes da Marvel, para depois vir o Primeira Classe, né, X-Men, Primeira Classe, que é um filme que se passa nos anos 60, nos anos 62, e conseguiu captar muito bem o espírito da origem dos heróis, lá nos anos 60, com a questão deles se revelando para o público, né, para o governo, e começando a ser perseguidos e tal, e aí conta a origem da rivalidade entre o professor Xavier e Magneto e tal. Então, isso aí acabou captando muito desse espírito inicial, mas, infelizmente, como é típico no cinema, né, em comparação com os quadrinhos, ele acabou se centrando muito em um personagem, uma figura, uma estrela. No caso, foi na personagem da mística, né, Raven, que nos três filmes anteriores, ela aparece aqui, né, como uma personagem secundária, digamos assim, e aí a partir daqui passa a ser um personagem central, do mesmo jeito que o Wolverine acabou sendo. Então, assim, para um grupo de heróis que é centrado na equipe, quando você acaba dependendo muito de uma estrela, de um personagem só, acaba prejudicando um pouco o espírito do todo. Mas, o filme foi bem sucedido, né, meio que ressuscitou a série, né, e fez conexões com os filmes anteriores. Então, acaba sendo uma chamada frequência, né. Eu não sei o que é que eles imaginaram fazer, já que, aparentemente, não viam um grande planejamento, mas, obviamente, como eles ressuscitaram a série, eles puderam pegar e repensar. Logo depois, vem o filme, o Wolverine, né, que é Wolverine imortal, em português, que trouxe de volta o Hugh Jackman no papel, no papel do Wolverine, sendo central, né, no papel central. Sendo que, dessa vez, ele carregava o trauma de ter, na última resistência aqui, o Last Stand, ter matado, o que seria impossível nos quadrinhos, a Fênix, né, Jim Gray. Aí, eles conseguiram fazer, no final desse Wolverine, no chamado pós-crédito, uma ponte, né, uma... em inglês, chama Cliffhanger, uma expectativa para o próximo filme de equipe, que foi o X-Men Days of Future Past, né, Dia do Futuro Esquecido, que aí eles conseguiram fazer, através de um viagem no tempo, que é a técnica típica da mídia de entretenimento de Hollywood, de fazer, tipo, um reboot, né, um recomeço de tudo. Nesse filme, o Wolverine volta ao passado e encontra a equipe, né, do X-Men Primeira Classe. E aí, ela conecta os dois times, digamos assim, né. Então, você tem uma série de estrelas que foram colocadas juntos num filme, em que meio que remenda a linha do tempo dos filmes como um todo. E aí, no final, eu vou mostrar a linha do tempo, vocês vão ver o que eu quero dizer. Então, o filme foi bem sucedido, né, no final dos créditos desse filme, eles já colocam que vão produzir o X-Men Apocalipse, que veio dois anos depois. E aí, tem uma passagem de dez anos, né, entre um filme e outro na história, o que é problemático nesse aspecto, porque os atores não envelhecem, então isso é uma coisa bem incômoda também. Então, o X-Men Apocalipse, ele é um filme interessante, mas não foi bem sucedido, né, ele trouxe um vilão que poderia ser mais bem explorado, tá, os fãs sempre falam isso. E, novamente, centram muito em um personagem que era secundário anteriormente, né, que é a mística, né, e os outros personagens acabam ficando secundários também. Então, isso é sempre um problema. Aí, como o X-Men Apocalipse não foi muito bem sucedido, eles deram uma freada e eu imagino que já estava, inclusive, em negociação a venda da Fox para a Disney, mas eles tinham já projetos em mente. No caso, no fim do X-Men Apocalipse, tem uma indicação, né, uma sugestão de que haveria um filme usando um outro vilão, outro personagem muito conhecido dos X-Men, que é o Senhor Sinistro, né, o Nathaniel Essex. Quando, no final, o Nathaniel, alguém representando a Essex Corporation, pega o sangue que era do Wolverine, né. Aí, depois, há uma virada na própria Fox, quando ela autoriza a produção do Deadpool, né, em 2017. No caso, esse filme aqui, Deadpool, foi um sucesso inesperado, porque foi um filme feito para adultos, apesar de ser um filme muito bobo, mas com excesso de violência, né, como dizem. Bobo no sentido de que ele é engraçado e tem uma coisa muito interessante que acabou chamando a atenção das pessoas, né, que é o fato do personagem falar com o público, né, ele quebrar a tal da quarta parede. É uma coisa metalinguística. E aí, esse filme fez muito sucesso, né, um filme censor de 18 anos, em inglês, ele foi classificado como R, né, R-Rated. E aí, esse filme aqui, né, o Deadpool, ele faz várias referências ao que seria o mundo dos X-Men, né, que, inclusive, dois X-Men aparecem, o jato aparece, a mansão aparece, e ele até brinca falando Nossa, essa mansão só tem vocês dois, deveria ter mais gente aqui, é como se o estúdio não quisesse pagar para ter mais gente. Com a abertura desse filme ter sido feito com... para um público mais adulto, foi autorizado também, né, o tal do Greenlight, foi dado a autorização pelo estúdio para fazer o filme Logan. Então, no filme Logan, que é o último filme que o Higgy Jackman usa, representa o personagem Wolverine, ele está velho, digamos assim, né, e o professor Xavier também aparece bem velho, sendo o ator primeiro, o Patrick Stewart, e aí ele faz parte de todo um processo de degradação, digamos assim, dos mutantes, todos os mutantes quase morreram, tal, aparentemente por culpa do professor Xavier. Então, é meio problemático, muita gente se incomoda com isso, o fato de que, em filme, meio que destruir o que o outro fez. Mas, assim, Hollywood funciona muito nesse esquema, né, você tem que fazer aquilo que chama atenção para o público naquele momento, não necessariamente o que faça sentido como um todo da história. Inclusive, se você pega os quadrinhos do X-Men, você vai ver que não faz muito sentido uma linha, sempre tem viagem no tempo, tem mudanças, tem transformações, tem um monte de coisas que, se você for procurar uma linha de sentido sozinho, somente que faça sentido, não existe. Especialmente, porque você tem muitos desenhistas, muitos roteiristas diferentes, e aí cada um tem uma impressão diferente. Então, não dá para... A história do Wolverine mesmo, do Logan, foi recontada e recontada várias vezes. Então, para saber em qual você vai confiar, realmente não dá para saber. O Logan também foi de censura de 18 anos, né, tem uma violência grande, tem a menina atriz que fez a filha, né, entre aspas, dele, que ela é um... é um clone dele, na verdade. A... 23, né, X-23. É... Também foi muito legal, né, e... Bom, é spoiler, mas se você está vendo esse vídeo, né, muito tempo depois do filme, não tem problema. Tanto o Xavier quanto o Logan, no final, né, o Xavier no meio, o Logan no final, morrem. Então, é uma morte trágica, mas trazendo a esperança de ter novos mutantes no mundo, né, para fazer uma conexão com o ser humano e tal. Como o negócio concluiu, né, da Fox, então não vai ter mais filmes dessa saga aí. Só o ressurgimento agora dentro do universo da Marvel, da Disney, né. Certo, então, depois do Logan, veio o segundo Deadpool, o primeiro Deadpool fez muito sucesso, então eles fizeram o segundo, sendo que o ator até brinca, dizendo que... é... se não fosse pelo sucesso do primeiro Deadpool, o Logan não teria existido, e o Logan existindo, ele se... é lamentou do fato do personagem ter morrido, né, antes deles poderiam se reunir de novo, tanto que os atores, inclusive, são amigos e volta e meia produzem coisas engraçadas um contra o outro, um em relação ao outro, na internet, né, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. Pois bem, então, o Deadpool 2 também foi um sucesso, né, ele trouxe, inclusive, como própria piada metalinguística, o fato do ator que faz Thanos no universo Marvel, estar aqui presente, como sendo o Cable, que é um personagem extremamente complexo, que foi simplificado no filme, certo, então, é muito engraçado, o Cable é pra ser o filho de um clone de Jim Gray com o Ciclope, que nasceu no futuro e aí voltou no tempo, é uma confusão danada. Como eu disse, não dá pra tirar um sentido único, assim, uma linha completa de sentido nessas histórias desses mutantes. E... depois, como eu falei, já tinha planejado os... os filmes já estavam previstos, né, mesmo após a compra da Disney, da Fox pela Disney, o X-Men Dark Phoenix, né, a Phoenix Negra, que, novamente, tenta usar uma saga muito conhecida, a saga da Phoenix, que é muito complexa nos quadrinhos, até no desenho animado ela é bem complicada, e tentar simplificar pra um filme só, certo, tenta fazer, algumas coisas saem boas, mas, realmente, qualquer um que conheça sabe que não tinha nenhum grupo alienígena envolvido com a questão do Phoenix foi uma coisa inventada para o filme que não funciona direito, fica muito estranho. A grande questão, tanto no primeiro filme que usou a Phoenix, que é esse aqui, quanto esse último, a questão é que a Phoenix, ela... é fruto de um... isso aí até o filme até mostrou, é fruto de uma presença dessa entidade cósmica chamada Phoenix, na Jean Grey, que é uma mutante super poderosa que suportou o poder da Phoenix por enquanto, mas aí aos poucos ela vai liberando esse poder de maneira a se tornar destrutiva. Aí depois a Jean Grey ressurge várias vezes, em vários momentos, tem clone dela pra lá, clone dela pra cá, tal, até que, não sei, enfim, ela morreu mesmo, então a última vez que eu li o quadrinho, o Scott Summers, o Cyclope tava casado, tava morando, tava vivendo com a Emma Frost, né, que era aquela mutante que vira diamante, que inclusive ela foi usada em dois tipos diferentes de maneira muito estranha, ela aparece aqui no primeira classe, é essa aqui, ela... e aí ela morre pra esse filme aqui, ela é mencionada como tendo morrido pra o filme esse aqui, sendo que nesse filme aqui aparece um personagem que é igual a ela, né, como sendo irmã da mulher do filme que é essa aqui, a India, a Kyla, a Silver Fox, o que também não faz sentido, não é dito que é ela, mas é o mesmo poder, ela vira diamante, então, fala lá. Como eu falei, a indústria do entretenimento ela se apropria dos conteúdos da maneira que lhe convém, né, então, ela vai tentar produzir aquilo ali de maneira que faça sentido não só pra os fãs, mas principalmente pra o público pra ter retorno financeiro, que muitas vezes mata a mitologia que está envolvida por causa dessas discrepâncias que quando a gente olha no todo perde um sentido. Então, é isso, aí o filme da frente realmente foi um fracasso, né, o pessoal da produção original saiu todo, foi um filme feito meio que a toque de caixa mesmo, porque tinha que cumprir, acho que a Fox já estava, tinha tudo acertado, já estava só planejado mesmo. E alguns anos depois, apesar da produção ter sido na mesma época, eles lançam os Novos Mutantes, como sendo uma... a história de alguns Mutantes jovens que, capturados por uma instituição misteriosa, que é a SX Corporation, a corporação do Nathaniel SX, que é o senhor sinistro, tenta usar esses Mutantes de algum jeito, né, Então, não fica claro exatamente aonde, em que momento acontece isso aí, há uma referência nesse filme ao filme Logan, como se nesse filme uma mutante que vê o futuro enxerga o que acontece nesse aqui com relação às crianças com quem se faz as experiências com mutantes para virarem armas, tal. E aí, nesse filme, tem alguns personagens que são conhecidos de quem é fã, tem o brasileiro que ele aparece aqui, é o Mancha Solar. Curiosamente, ele também chega a aparecer nesse aqui, Deus do Futuro Esquecido, ele aparece sendo outro ator, né, mas aparece o personagem. Então, há uma conexão aí, mas não muito. Os outros personagens têm uma índia que centra muito a história, Daniel Monstar, que ela é parente, não sei qual parentesco, que ela tem com o chefe Apache, que é um personagem que aparece aqui, nesse aqui. Sendo que esse personagem também aparece numa série de televisão chamada The Gifted, os presenteados, né, os, sei lá, os dotados, os dotados. Que teve só duas temporadas e depois parou, mas, bom. Então, esses são os filmes, né, que foram lançados no cinema ao longo desses 20 anos, 20 anos, 21 anos, pela Fox sobre os mutantes. Então, tá aqui a linha do tempo no sentido do, de o que vai acontecendo. Então, primeiro seria o primeira classe, que acontece em 1962. Aí tem essa divisão aqui entre o que acontece numa linha do tempo e noutra. na linha do tempo inicial teria Origins, que seria a história que acontece antes do primeiro filme, que foi lançado em 2000. Aí, tá aqui 2004, 2004, 2006, esse é o ano que a história acontece, não o ano que o filme foi produzido, certo? Então, é... o primeiro X-Men acontece aqui, depois o que acontece com o Logan no Origins. E aí, depois vem a continuação, o... a... a resistência final, né? Last Stand. E aí, tem o trauma dele de matar a Jean Grey, né? De matar a mulher amada dele, a Fênix, daquele jeito tão tosco, na verdade. Ele resiste ao poder dela, o que teoricamente não seria possível, e mata ela. Aí, passa, assim, muitos anos, né? São sete anos e aí, ele ainda traumatizado, tem o que os acontecimentos do Wolverine Imortal no Japão, né? Que é uma saga também do Wolverine no Japão, que os fãs gostam muito. E aí, como eu falei, ao final do filme, no pós-crédito, tem ele reencontrando os outros mutantes, o Magneto e o Professor Xavier, e dando, digamos assim, a ponte para o dia do futuro passado. Você vê que passam-se dez anos e acontece a guerra, a ascensão dos sentinelas, e aí, ele volta no tempo, tem essa volta no tempo aqui, naquele jeito muito estranho, que ele retorna somente à mente dele. pode ficar ativo e até razoável. E aí, ele volta para 1973. Então, você passa dez anos entre o primeiro First Class e o Desde Futura, desde o futuro passado, 73. E aí, é que acontecem os eventos que meio que reiniciam a saga. reiniciada a saga, passam-se dez anos e tem o Apocalipse. Mais dez anos quase acontece o Fênix Negra, né? Dark Fênix. Aí, o Novos Mutantes é colocado aqui como sendo, sem saber exatamente quando acontece, mas seria entre uma coisa e outra. Como eu falei, havia, desde o Apocalipse, a pista de que o Nathaniel Essex iria aparecer. E no Novos Mutantes dá a pista do que vai acontecer no Logan. Aí, entre Novos Mutantes e Logan, que seria o filme que acontece por último, se a história acontece por último, você tem os dois Deadpool, né? 2016 e 2018, que seriam, digamos assim, mais contemporâneos, enquanto muitos filmes acontecem no passado e alguns acontecem no futuro. O Deadpool, Deadpool 2, acontece nos anos em que eles são produzidos, 2016 e 2018. Então, nesse momento aqui, os X-Men existem, os X-Men dessa saga aqui. Tanto que no 2, quem aparece como uma espécie de aparição especial, Camion, é o pessoal aqui do X-Men Apocalipse, que é justamente o filme que tinha sido feito pouco antes. Como eu mostrei aqui, o Apocalipse está aqui e o Deadpool está aqui. Que é justamente uma brincadeira que ele faz, ele vai andando pelos corredores da escola e fala, eu pensei que depois do sucesso do primeiro filme, eles iam colocar mais gente aparecendo aqui e aí, sem ele ver, aparece lá os X-Men. Todos aparecem lá, no caso, quem faz o Xavier é o McEvoy, a equipe justamente desse aqui, do X-Men Apocalipse. Que provavelmente ainda estava sob contrato para poder fazer o Fênix Negra. Então, eles tinham que fazer o que o estúdio mandava. É uma das tristezas a respeito do sistema do Star Sister, um sistema de estrelato de Hollywood que meio que depende das estrelas, mas também obriga eles a fazerem muitas coisas que às vezes fazem sucesso, às vezes não, mas o problema é que o espírito artístico é perdido, do cara se dedicar a fazer aquilo ali. Mas é um negócio, o ponto do negócio tem disso. E finalmente você tem o Logan, acontecendo em 2029. Então, nesse período aqui entre o o que acontece no Deadpool, do Deadpool 2 até o Logan. Então, você tem aqui se o X-Men e o futuro passado acontece em 2023 e foi um 2023 que foi remodelado por causa da mudança feita no passado e as coisas estavam bem, todo mundo estava vivo de novo, mas aí em algum momento entre 2023 e 2029 acontece uma grande tragédia no mundo dos mutantes que no filme deixa entender que é o professor Xavier que dá um ataque lá, alguma coisa lá e acaba matando muitos mutantes, inclusive muitos X-Men. O Wolverine por ser o fator de cura, acaba resistindo e aí nesse momento aqui em 2029 acontece um ressurgimento de mutantes com as crianças com as crianças lá que teriam a ver com o que a empresa do SX fazia lá nos novos mutantes desde antes inclusive, desde a época do apocalipse e tal, inclusive o sangue do Wolverine é usado no Deadpool para fazer, para transformar o Eddie Wilson em mutante, então tem esse uso digamos assim corporativo do sangue do Wolverine e aí é revelado isso aí e ele tenta proteger a criança meio que de má vontade e tal e se sacrifica por ela permitindo que as crianças sobrevivam e sigam adiante para tentar recuperar o mundo para os mutantes e a convivência entre humanos e mutantes blá 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 essa coisa toda que é muito o espírito repetitivo dos X-Men certo? Então isso aí é a explicação para os nossos canais aqui dos filmes dos X-Men que foram produzidos pela Fox agora tudo isso já acabou quem quiser assistir acompanha aí é interessante mas não vai ter mais nada sobre isso o máximo que eles podem fazer na Disney é sei lá criar um universo paralelo em que isso aqui exista só para poder utilizar do estrelato dos atores como uma ponte para incluir eles no universo da Marvel como foi feito com os dois homens aranhas os dois homens aranhas anteriores tendo sido trazidos para o último filme de uma aranha dentro do universo Marvel né o próprio ator o Pátio Cristiano também apareceu como o professor Xavier no filme do Doutor Estranho no universo da loucura então isso aí é bem impossível de ser feito mas não mantendo esse universo mas apenas trazendo coisas dele para conectar os públicos de gerações diferentes dentro de um mesmo universo que estimule o consumo constante desses conteúdos esses conteúdos de mídia e entretenimento inclusive o ainda previsto um filme novo do Deadpool e o Deadpool como sendo um personagem que fala com o público então ele meio que reconhece ele sabe digamos assim que ele é um personagem de ficção e que falando com o público ele faz essa ponte ele pode somente fazer alterações desse universo aí e fazer com que o público aceite as misturas entre esses universos de maneira cômica que é como normalmente é feito nos filmes dele bom acho que é isso vou ficando por aqui o vídeo ficou meio longo mas vale a pena assistir até o fim até chegar aqui até o fim e não se esqueça de se inscrever no canal dar like no vídeo nos dois canais escreva nos dois canais dar like nos vídeos e também compartilhar o vídeo e comentar até o próximo e aí e aí e aí Se inscreva no canal.